Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxen not included na nossa base quebrando gelo eu tava dando uma olhada aqui funcionou a parte aqui do do etanol né então o etanol tá subindo mas agora tem etanol demais não tem jeito né cada dia um 7 a 1 aí eu vou fazer o seguinte vamos fazer um sistema aqui para armazenar esse excedente de etanol como é que tá a temperatura aqui dentro 31 graus dá para fazer o reservatório de ferro mesmo fazer um aqui ó eu acredito que isso aqui seja mais que o suficiente a gente dá um direcionamento puxa por aqui ó vem por aqui e sobe entregando em todos esses e aí o excedente vem para cá assim acho que isso aqui resolve nosso problema ali de ter cargalô deixa eu ver aqui como é que ficou e ainda não tá frio o suficiente mas na verdade já tá agora tá frio o suficiente sim e menos 12 lá no canto não sei se vai dar conta mas veremos é umas aqui já e já tá quase lá a temperatura corporal tá vamos tentar plantar de novo agora que a temperatura tá tá chegando lá ó essas duas da ponta já nasceram então já deu bom vamos continuar aqui embaixo aqui com e e aquela fumarola ali em cima né vamos ajeitar esses dois vou tentar ajeitar esses dois ao mesmo tempo nesse episódio só ver como é que tá aqui a retirada de o petróleo a gente tem que finalizar isso aqui deixa eu fazer uma paredinha aqui só para segurar é só para não passar esses errados aqui e aí depois eu só travo e e tiro fora esse lixo radioativo aqui tem um pouquinho aqui também aí a gente consegue manusear mais fácil ó todo o etanol assim direcionado por um lado só tá vendo todo aquele etanol que tava preso aqui ó ele tá sendo empurrado para lá e assim empurrado para lá e cada vez vem mais para esse lado aí perfeito ó se quiser terminar esses dois canos aqui aí eu posso dar o players aqui e já tô mandando embora essa água que eu pressurizei nesse local vai demorar um pouquinho né porque tem bastante água aqui vamos lá falta um cano sempre falta um cano né sempre falta um cano olha isso aí pronto agora é só dar um players aqui e aqui da era agora essa bomba não vai mais parar de puxar e aqui é claro que tá sendo produzido mais de 10 kg de de etanol aí vai baixar aqui essa quantidade já tá baixando aí quando ficar abaixo de 20 kg volta a soltar aqui o etanol e produzir de novo de 1 em 1 kg agora pronto aí ó funcionou beleza já já vai tá vazio tudo isso aqui embaixo aqui e aos poucos eu tô drenando cada vez mais etanol aqui só tem uma merreca ainda aqui de lixo radioativo para me atrapalhar a porcaria e o petróleo podemos já direcionar ele para cá de volta eu acredito que não tenha mais nada aqui que me atrapalhe para secar ainda tem sim um pouquinho de lixo radioativo é que eu não tenho onde jogar esse lixo radioativo né vamos jogar ele lá pra cima podia jogar em um lugar gelado que aí ele vira sólido né ele não volta mais e depois eu posso mandar ele para qualquer outro lugar aqui dentro dá para jogar aqui dentro e não tem muito para ser jogado mas tem que tomar cuidado também que ali alteraria muito a temperatura o ideal mesmo é ter um local específico para isso ó no caso o cano de lixo radioativo ele já não me serve mais para muita coisa tá porque agora são merrequinhas de lixo radioativo que tem para levar embora vamos fazer o seguinte ó aqui em cima liberou tudo ó escava aqui depois de escavar aqui a gente já quebra esse restante aqui embaixo aqui e pau na máquina a área dos foguetes vai estar liberada isso aqui sai fora e as escadas lá em cima pode manter essas escadas aqui tem que trocar tudo e depois a gente vai ajustando a situação aqui eita pomba ai faltou automação mano e nossa disse eu só fui clicar para ver a a radiação e cliquei na automação e me toquei que eu esqueci 22.000 se o duplicante cair aqui já era e que nós vamos ter que fazer então vai ter que desligar a eletricidade tem que desligar a eletricidade ao invés de desligar os rádio raio é vai ter que ser isso só para ficar mais perto aqui para mandar embora esse lixo radioativo errado fazer uma coisa aqui ó jogar ele num cantinho aqui dentro mesmo jogar ele aqui ó não me atrapalha vai ficar mais fácil se lidar com isso aí mas tá aqui já temos quanto oitenta e poucos filhos então aqui que que vai jogar aqui nesse negócio aqui petróleo o petróleo bruto e ele vai escorrer por aqui por dentro se eu secar tudo agora não vai adiantar muita coisa né e de qualquer maneira tá escorrendo já tá quase acabando acho que dá para secar sim bom certo mesmo é tirar esse bloco aqui né que o petróleo passar para cá também demorar um pouquinho ainda mais ali e aqui vamos jogar o lixo radioativo e começar essa limpeza final aqui né nesse nesse local é aqui eu posso continuar puxando sem problemas vamos dar uma olhada agora na fumarola enquanto lá embaixo vai e continua secando é faltou estourar as duas garrafas e terminar isso aqui nesse episódio maluco não então esse sistema aqui como ele trabalha com o próprio vapor então não tem problema pingar água aqui em cima inclusive parando para pensar aqui pela temperatura que vai estar aqui dentro e a temperatura que a água precisa para evaporar eu acho que não preciso nem de válvula é que se não colocar a válvula falta água né que isso aqui que isso aqui eu quero deixar isso aqui o menor possível só que eu não posso pôr a válvula aqui dentro né e a válvula tem temperatura sobre aquecimento e com certeza passa de 275 é a válvula tem que ficar do lado de fora eu vou pôr mais um de altura aqui em cima aqui embaixo aqui não faz sentido tem que ser quanto mais perto daqui da saída melhor subir mais um de altura aqui assim e eu consigo trabalhar com as válvulas aqui em cima aí uma válvula para cada lado e o excedente vai embora a turbina dá para flipar né turbina é flipável ou não é mais é com o mod aqui ó e vendo aqui esse botãozinho aqui embaixo aqui ó toda vez que a estrutura dá para girar esse botãozinho fica ligado né ou então a tecla O né aí você consegue inverter se eu inverter isso aqui não vai adiantar nada né ou vai deixa eu pensar acho que não vai adiantar nada desconstruir e construir ela de novo não sei quando essa fumarola aqui vai esfriar bom 500 graus o traje dos duplicantes aguenta né e é bom que vai gerando um vapor aqui dentro abre isso aqui logo aí para analisar essa bagaça de uma vez os duplicantes conseguem passar aqui por baixo é o único caminho que tem para chegar nos Drekos por enquanto é porque aqui tá fechado já pode abrir também essa área inteira daquela massa de água gigantesca já foi retirada já agora Douglas vamos analisar isso aqui para nós a turbina vai aqui flipada vai estar ligado na energia então nós tem acesso por aqui também estamos quase em 31 milhões de calorias deixa eu ver se tem mais um duplicante quanto eles vou já ir abrindo aqui e vamos ver o que tem na impressora para nós escolhi um modelo 500 de alga pássaro da manhã culturado mal vestido construção pecuária e força três interesses é melhor do que um se os pontos são baixos decoração diminuída ninguém liga quem chegou e fala Mateus Bregolim obrigado mano por apoiar o canal seja bem-vindo e venha para cá bora 31 milhões quase de calorias quase lá estamos quase lá e eu vou fechar aqui e aqui eu vou fechar essa válvula cada um vai puxar a sua válvula assim foi de aço foi de aço e aí como é que vai ficar o cano um cano para você é que assim pode ser uma válvula para cada pode ser uma válvula para os dois pode mas aí vai ficar pingando um de cada lado e não é isso que eu quero esse vai descer aqui esse sobe aqui esse vai descer aqui e aí aí sim a saída é um cano só que que tá no alerta amarelo e a análise da fumarola a quantidade de líquido vai passar aqui é 0.1 e desse aqui também 0.1 e o que vai resfriar essas duas turbinas aí é que tá nós podemos fazer o seguinte aqui fazer uma transferência rápida de temperatura e tem que ter dois espaços aqui de cada lado que pode fechar é o resfriamento dessas turbinas aqui tem que vir de outro lugar porque o vapor aqui é muito quente a gente até pode pingar o excedente aqui poderia até fazer mais uma válvula assim arranca aqui esse cano aqui ele passa aqui ó aqui e aqui eu teria um interrompedor para baixar a temperatura isso aqui até ser o suficiente para aquecer duas turbinas com duas entradas ligadas que eu acho que é 380 graus alguma coisa assim 370 para duas saídas trabalhar sem porcento tá com medo de abrir a porcaria da fumarola e esqueci que ela pressuriza 5 kg tem 13 kg de oxigênio aqui dentro é um zé mesmo aí é que eu vou colocar duas placas de condução térmica de alumínio alumínio só derrete a 600 graus né então aqui vai ser impossível de acontecer então vou querer que essa temperatura toda aqui dentro seja trocada se eu colocar aqui então esquece que esse bloco aqui também vai ter que ser adiabático então não tira esses dois só aqui para temperatura igualados dois lados é eu vou ter que deixar isso aqui um pouco maior viu de qualquer maneira só tirar esse disquete daqui já tá analisada a fumarola ela produz menos que a de lá de cima ela produz 700 700 gramas por segundo essa daqui de baixo aqui produz que é menor ainda 581 a que produz mais é aquela lá de cima que produz 800 geral dela né é vou ter que dar um espaço aqui para os dois lados porque aqui eu tenho que fechar aqui eu tenho que fechar fechar e aqui eu tenho que fechar e aí fechar aqui ó eu preciso de uma área e para acumular vapor então vou fazer quadradinho aqui já esses dois blocos aqui vão ser fechado e essa área aqui vai ser fechada também eu colocaria o resfriador aquático desse lado ou se eu vou deixar aberto desse lado aqui não tem problema colocar de novo a placa de condução aqui ó aí ficaria esse quadrado aqui ó e dois blocos aqui e aí a minha ideia com esse cabra aqui é puxar o interrompedor e tem que ficar ao contrário né tem que ficar aqui ó porque a água vai pingar lá embaixo então esse cano aqui tá errado porta aqui minha ideia é que a própria água que sair dos dois e vai baixar a temperatura lá eu não sei se vai ter excedente tá mas caso tenha excedente aí a água vai embora por aqui ó em dois aplicantes morrendo de fome e quem tá preso o que que tá acontecendo não já tá indo comer já acho que o petróleo lá embaixo já assentou viu verificar aqui sim já assentou quase tá quase que juntou com esse outro aqui né que tava lá atrás e aí vão começar a remoção agora desses deixa eu ver aqui é aqui eu já posso fechar aqui ó esses líquidos errados aqui então aqui eu vou meter uma sub-10 aqui de lixo radioativo e aí conforme eu for secando ele eles já vão trazendo para cá ele vai ficar acumulado aqui nesse outro petróleo aqui não sei porque meu Deus do céu quanto pistola e temos ainda que fazer o processo de isso aqui é o que é isso aqui sacarose a tá eu construí ali em cima o negócio aqui ó sacarose que eu mandei trazer petróleo bruto e nessa aqui também petróleo bruto ó ó ó ó ó ó aí sim sozinho do petróleo petróleo se ajeitou sozinho só ficou aqui uma nafta aqui ó perfeito tudo que eu precisava beleza é desceu uma bolha de petróleo aqui não era para mas não tem problema porque agora eles vão jogar petróleo bruto aqui ó sem problema acho que eu já posso fechar aqui ó ó é isso mercúrio seca aqui e a sacarose já estão levando para cá e já deu um reservatório inteiro já mano isso aqui é fazer comida depois e aí eu posso fazer também aqui uma torneirinha aqui para jogar petróleo petróleo opa para de secar pô aí eu tenho um monte de garrafinha de petróleo espalhada por aí vamos ver se deu certo o esquema vamos lá vamos secar os lixos radioativo para levar embora vai dar bom vai dar bom dá trabalho mas vai dar bom e vamos voltar para fumarola então aqui a ideia vai ser a seguinte se deixar isso aqui no vácuo né vai dar um trabalhinho para deixar isso aqui no vácuo é uma bomba só da conta da conta mas é isso aqui vamos usar de um líquido rodando aqui para resfriar vou ter que colocar o resfriador aquático aqui né e se eu pôr ele aqui eu vou ter que fazer sistema de de entrada de eletricidade para ele cabo de alta potência e ele praticamente não vai ligar e as próprias turbinas conseguem produzir essa energia para ligar ele bom e aí o sistema fica fechadinho só que eu queria jogar o excedente dessa energia para rede que vai sobrar é aí eu coloco assim ó só para se você não precisar entrar um cabo de alta potência aqui ó vamos fazer o seguinte ó vai ter uma bateria aqui desse lado aqui aí já fica fechado a BP né que geralmente o pessoal não consegue lidar muito bem com essa fumarola de vapor quente ela é meio chatinha mesmo vamos meter uma bateria inteligente e é esse é o problema né a bateria de aço não vai dar conta a temperatura que vai ser acima de 275 ela tem que ficar do lado de fora o resfriador aquático ele vai aguentar é porque o resfriador aquático de aço ele pode chegar até 325 mas não vai dar certo aqui não com esses materiais que eu tenho eu vou ter que resfriar essas essas turbinas aqui de outra forma mesmo só vou deixar o espaço aqui dentro aqui para limpar mesmo deixa eu tirar lá embaixo o lixo radioativo a droga coloquei aqui também para jogar as garrafinhas pronto e aqui eu vou removendo ó esvaziou mais um vai fora aí aqui vai ser petróleo pronto e aqui eu já posso secar tudo ele vai ficar tudo engarrafado e eu já posso liberar já depois essa área aqui ó é que tem um bicho do óleo aqui que não são os fumegantes né às vezes enquanto sai um ovo de não fumegante matar eles aqui só para eles não ficar soltando petróleo aqui é deu certo ó tá vindo para cá todo o lixo radioativo 300 kg já sai mais um armazenamento daqui e aos poucos só deu bom sisteminha aqui ó bons aço essa instabilidade do lixo radioativo enche o saco quem dera ele não ficasse vazando aí tá vendo tem de lixo radioativo ainda aqui pronto agora todas as garrafinhas que estão espalhadas de petróleo petróleo bruto lixo radioativo tem tudo destino já tá eu acho que se eu abrir aqui dá bom aí que eu posso fazer ainda para melhorar qualquer um outro líquido que pode ser que entre aqui o petróleo então a gente pode fazer um filtro aqui caso aconteça e vai trazer para cá e vai soltar aqui ó petróleo bruto tem que colocar uma automação nessa bomba aqui sim deixa eu permitir que os duplicantes passem ela tem que ter uma automação sim ela não pode drenar totalmente aqui senão fica vazio aqui ó e por enquanto pode mas depois pode me dar problema colocar um sensor hídrico aqui e já aproveita esse cabo de automação e liga nela já liga aqui já e essa área que eu posso fechar aí aqui como é que vai funcionar e o cano ficou bem em cima da saco mesmo né o poste bombeiro tá bem aqui mas esse poste bombeiro também não vai ficar aí né então arranca aqui o problema mesmo não é nem o poste bombeiro né é a é isso aqui ó vou jogar um pouco mais para cima é só para se caso der uma ziquinha e assim ó aqui um sensor de elemento de cano e automação assim o que aconteceu aqui o show desconstruir a apesar que era melhor passar por aqui né o cabo é melhor passar por aqui mesmo tira aqui e põe um bloquinho normal aqui ó aí e isso aqui ó pronto desconecta aqui aí aqui toda vez que for petróleo bruto ele vai ligar a ideia aqui é para que não entre petróleo bruto tá mas se entrar pronto aí ainda tem lixo radioativo enquanto não acabar com esse lixo radioativo não posso tirar esta sub-10 quantos quilos eu tenho aqui já quatrocentos e vinte e nove quilos ó aqui eu consegui ó ah não tem mais uma garrafinha ainda aqui ô desgraça e ainda tem esse aqui ó então eu tô puxando aqui para pegar petróleo mas não faz sentido tá porque esse aqui só pinga até aqui ó o ideal mesmo é fechar aqui para que ele pingue só pelo lado direito e aqui é o mesmo esquema vai cair por aqui e aqui vamos fechar nessa altura aqui ó a ideia vai ser a mesma desse lado aqui poderíamos testar já né quantos de petróleo tem aqui dentro do canal aqui 15 quilos só então as bombas já desligaram é acho que tá na hora de ligar de volta né como daqui para lá já não faz mais sentido deixa eu ver só ligar ó tão trazendo para cá todo o petróleo bruto tá engarrafado ó ó e o petróleo também é exatamente isso mas um pouquinho aqui mais um pouquinho aqui mais um pouquinho aqui e aqui o problema do desse cara aqui ó do esvaziador de garrafa ele tem um problema seríssimo e até hoje ainda não foi resolvido ele só encara uma tarefa por vez então se o duplicante pegar uma garrafinha de 100 gramas de lixo radioativo e trazer para cá nenhum outro duplicante pega a tarefa para trazer garrafa para cá ao invés do jogo somar a possibilidade né a capacidade total da estrutura e falar assim beleza pode trazer todas as garrafas que tiver aqui em volta de várias tarefas diferentes não o jogo fala assim ó pegou uma tarefa ninguém mais pode jogar nada aqui e aí fica travado o esvaziador de garrafa enquanto não traz a garrafinha para cá por isso que demora tanto e aqui como a ideia é só escorrer tem mais bicho do óleo legal que eu consigo clicar facinho no bicho do óleo aqui dentro tem mais além desses dois matei um fumegante sem querer ver se conseguiram não ainda tem mais uma quirelinha aqui parece que desse lado aqui só falta isso aqui ó mas como ele tá fora os dois lixo radioativo tão fora aqui do meu range de trabalho eu quero ver se já vai funcionar vamos ligar de volta é esse aqui eu tinha desligado então liga aqui de novo e aqui eu tenho que ligar de volta esses caras aqui ó aqui e aqui para esse cabra aqui voltar a aquecer já tá em 203 já tem que chegar em 250 é eu já posso tirar sub 10 daqui e pronto onde é que tá o outro a sacarose vocês conseguiram tirar tudo e não não conseguiram beleza petróleo por que que isso aqui veio para cá se tá filtrado e tá errado droga por isso que eu tô vendo tá faltando eletricidade está todo esse tempo entrando água em vez de petróleo aqui ó só um tá tá vivo aqui ainda deixa eu aumentar as prioridades deles para eles consertarem logo que merda hein tava entrando água salgada aqui tava errado minha minha filtragem acontece acontece eu tô vendo que a energia tá falhando foi mas eu ajustei o petróleo por que que tá falhando vamos ver se tem lixo radioativo ainda aqui no painel de líquidos é aqui não tem mais só tem aqui no cantinho né mas a a safe certo 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 aqui é urânio não conta só isso aqui ó só isso aqui que tem aí eu tenho que esperar esvaziar é um quilo por segundo aqui né infelizmente tem que esperar não tem jeito vai que filha da mãe não fechar aqui ó acho que eles não alcançam tá vazando para o lado errado deixa eu ver do lado de cá tá ó pingando certinho aqui ó os dois né tá lá ó tá pingando por aqui e aí ele junta com esse aqui pinga aqui e desce aqui ó certo e aí vai juntando nesse bloco aqui e depois ele vai escorrendo para cá e vai parar nessas bombas aqui então aqui só é petróleo quando tiver petróleo quando sair daqui o petróleo refinado já o que que vai acontecer ele vai escorrer pelo mesmo local só que na hora que ele pingar aqui ele não vai juntar com esse petróleo de baixo ele vai juntar com o petróleo de cima vai trocar a temperatura nessa área inteira e vai escorrer para cá para o lado da bomba aí do outro lado ainda falta a mesma coisa né é que esse petróleo escorreu para cá porque não deu para fechar aparentemente deu bom ao que tudo indica deu bom então aí aqui ó como só tem bicho do óleo a ideia é só ter bicho do óleo fomegante né os ovos de é vamos fazer o seguinte aqui ó vou colocar ovo e bicho do óleo aqui ó larva do óleo e larva do óleo pura pode levar embora e aí não vai mais nascer aqui ó pronto agora só nasce o fumegante deixa eu só tirar esse último aqui porque se ele jogar um petróleo aqui ele pode me zoar tudo aí achei ele tem mais um ainda escondido aqui no meio aqui ó pronto agora só tem bicho do óleo fumegante aí eu posso colocar mais um andar aqui ou não nem precisa é só abrir aqui ó só abrir aqui aí o petróleo vai escorrer para cá e aqui eu vou secar para pingar aqui eu vou deletar esse lixo radioativo tem um pouquinho de lixo radioativo aqui ainda né não sei como é que ele veio parar aqui tem que secar não tem jeito eu acho que os duplicantes não alcançam aqui é não alcança mesmo bom para esse petróleo correr para lá eu preciso colocar um bloquinho aqui né não vai ter jeito será que eles trouxeram toda essa cara caramba tem tudo isso de sacarose não pera aí deixa eu ver quanto tem de sacarose no mapa é porque tinha sacarose nos biomas né 200 toneladas não vai dar vai ter que ir tirando aos poucos é que que eu posso fazer também a sacarose ela é comida podemos deixa eu pensar trazer será que eles consertar aqui já os geradores é que consertar alguns aí voltou a chegar petróleo aqui 31 milhão milhões e 300 mil calorias aqui vai demorar um pouquinho ainda para acabar essa água aqui acho que aqui embaixo é isso tá agora é só uma questão de tempo mesmo deixar eles tirar todas as garrafinhas que ficaram aqui esse lixo radioativo aqui no canto aqui não me atrapalha em nada aqui era urânio não era lixo radioativo não tá mais um bloquinho de segurança aqui mais um aqui beleza deixou aqui aqui embaixo era isso tá agora é só deixar acumular temperatura baixou para 190 graus aqui de novo porque ficou um tempão desligado mas era isso que eu queria caiu aqui mercúrio preciso evitar que isso aconteça colocar um bloquinho aqui só por enquanto só porque tá vindo daqui essa bomba aqui tá jogando outros líquidos aqui dentro deixa eu só colocar um bloquinho aqui pra que não vaze nem pra cá nem pra cá então aí agora a minha dúvida é se esse loop que eu criei aqui se desse lado aqui não vai ficar forte demais porque as duas as duas geovente aqui elas estão muito próximas uma da outra e aí a vazão eu não sei se vai ser possível vamos ver vamos ver por enquanto aqui não não tá chegando a 700 quilos pode chegar até 840 aí ele vai fazer mais um bloco é que também eu tô jogando garrafas aqui de petróleo bruto né tá espalhada pelo mapa olha lá ó porque enquanto ela vai ventilando já tá enchendo aqui de novo ih rapaz ó eu preciso dar conta desse vulcão aqui eu já deixei ele muito tempo aqui pingando aqui dentro não dá mais não não dá mais não já fez um monte de gás ácido aqui 600 graus depois eu preciso fazer a mesma coisa que eu fiz com o etanol com esse gás ácido tá mas o mais importante que era pra ser feito que foi feito agora é isso aqui né aí a fumarola vamos lá dar uma mexidinha nela ainda como é que ficou aqui a ideia a ideia é que a temperatura aqui dentro diminua então vai ter que descer mais um cano eu vou já colocar uma ponte aqui e essa outra água vai pingar aqui dentro pra resfriar tudo porque ele vai trocar a temperatura com todos os blocos aqui dentro pra trocar melhor ainda como eu já fiz desse jeito eu posso pôr mais um aqui e mais um aqui porque aí troca a temperatura com todos os blocos realmente ó aqui e aqui ó assim sem encostar nos da ponta né sem encostar nos revestimentos externos mais uma saída de líquido aqui e uma ponte aqui ó é isso que eu tô é isso que o povo gosta o cabo potente ele vai puxar pra cá e liga aqui e aqui pode ir direto pra lá pra gente ver um outro caminho pra ele mas o mais importante é ele entrar na rede esse é o mais importante eu não preciso de muito frio não viu pra estabilizar essas duas ó voltou a chegar água aqui ó é mas deu problema de temperatura nessas de cima talvez por causa dessas de baixo ó mas também tá faltando néctar né nesse sistema aqui ó parece que eu preciso de mais néctar ó tá vendo tá falhando a temperatura foi porque eu coloquei isso aqui ó vou remover esses daqui pra estabilizar de novo e aí eu vou fazer outro sistema de resfriamento depois só pra eles desse lado aqui ó esse daqui nem precisa mano isso aqui é pode passar direto e arranca esse cara aqui fora porque senão ele só vai ligar se não precisa de filtro mais aqui já tem uma filtragem ali embaixo só dois líquidos podem subir aqui na verdade só um líquido né pode subir aqui ó aqui ficou 650 quilos mais ou menos mas as garrafas estão cada vez mais diminuindo hum entendi o que aconteceu aqui entendi tá errado isso aqui ó tem que sempre botar uma ponte depois disso aqui ai eu e as pontes porque senão a saída verde daqui ó a entrada verde daqui na verdade né ela tá tentando ela tá tentando empurrar de lá pra cá ó e ao contrário também por causa dessa aqui ó a água a água não o líquido né tem que ter um um caminho só essa tarefa de reparo é horrível né tá isso vai resolver o problema elétrico por enquanto aqui mano que vai ser o seguinte pra eu conseguir deixar esse negócio aqui no vácuo eu vou ter que sacrificar duas bombas de gás vão ter que ser sacrificada aqui pra eu não precisar ficar fazendo outro carambolê aqui pra deixar isso aqui no vácuo uma bomba aqui e uma bomba aqui alguém tem que pular nessa granada não tem jeito quer dizer tem jeito né mas eu não quero é eu não quero não quero esse trabalho aqui e aqui e energia pros dois pode ser daqui ó como aqui dentro tem muito oxigênio quando começar a pingar aqui o oxigênio vai ser jogado aqui pro lado de fora só que eu acho que elas quebram antes de eu vou ter que esperar isso aqui entrar em sobrepressão né eu vou ter que esperar entrar em sobrepressão né putz 48 43 ciclo pra próxima dormência não dá pra esperar se quebrar a gente faz um o airlock entra tá se não quebrar beleza mas se quebrar faz o airlock entra 43 ciclo não dá pra esperar não pô deixa eu já começar a fechar aqui e aqui só vai começar a tirar vou primeiro tirar o oxigênio de fora né porque a tendência desse oxigênio é ele subir né ele o vapor fica embaixo do oxigênio se ele ficasse em cima seria perfeito é não era pra bombear ainda não tá deixa eu dar um clears aqui ó e outro aqui e aí depois eu só plugo de volta 64 duplicantes 31 milhões de calorias a gente se vê no próximo episódio valeu falou what's in the end tchau 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 tchau